Tem muita confusão no mercado e nas informações sobre carro híbrido e carro elétrico. Chamamos de neve, neve quer dizer New Energy Vehicle, veículo de nova energia. Os neves, eles são divididos em dois. Você tem o BEV, que é o Petri Electric Vehicle. O BEV é o carro 100% elétrico. Ele não tem motor térmico, não tem motor gasolina, álcool, diesel, é só elétrico. Esse chama BEV. E depois você tem o FEV. FEV é Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Então, o FEV é o carro que tem um motor térmico e também um motor elétrico e uma bateria, para poder fazer, por exemplo, 30, 40 ou 50 quilômetros em modo 100% elétrico. O que é importante a gente ter consciência é o seguinte. O FEV, que é o carro híbrido, por exemplo, no Brasil, o da Toyota ou o da Volvo, é um bicho em extinção. Ele já nasceu dinosauro. Por quê? Porque o FEV, ele tem toda a parafernália de um carro térmico. Então, ele tem motor, ele tem câmbio, ele tem breagem, ele tem radiador, ele tem pico injetor, ele tem polias, ele tem filtros, catalisador, escapamento, ele tem tudo isso. Ele também tem tudo que um carro elétrico tem, ou seja, ele tem a bateria e o motor elétrico e o conjunto de eletrônica que gerencia a bateria e o motor elétrico. E depois ele ainda tem uma terceira coisa, que é o sistema que conversa entre o motor térmico e o motor elétrico, para que os dois trabalhem de maneira suave quando a gente dirige o carro. Então, por exemplo, no planeta Terra, a venda de FEV está caindo e a venda de BEV está subindo. Isso quer dizer o seguinte, o futuro é carro 100% elétrico, não é carro híbrido. O carro híbrido, quando ele tem 2, 3, 4, 5 anos, é impossível fazer manutenção. É um carro extremamente complexo, ele é caríssimo de manutenção, ele tem muitas peças. Para vocês terem uma ideia, um carro a gasolina normal, motor térmico, conforme eu chamo, ele tem 15 mil peças. Um carro elétrico só tem 4 mil, ou seja, bem menos. E um carro com FEV, que é um carro híbrido, tem 18 mil peças. É um veículo extremamente complicado. Então, na Europa, nos Estados Unidos e na China, que são os três grandes blocos de mercado de veículos no mundo, a venda de carro híbrido está em queda. É uma solução passageira que daqui a 10 anos não vai mais existir. O que vai existir é BEV, que é carro 100% elétrico, e os carros térmicos devagarzinho vão começar a desaparecer do cenário urbano nas grandes cidades do mundo.